Oi gente, vamos almoçar? Como estão vocês? Estão bem? Eu estou bem, graças a Deus. Tirando acidente, né? Ontem eu fui pessoal para arrancar ele, mas o dentista falou que não dá ainda. E o pé dele está muito inflamado, né? Aí tem que esperar mais um pouco. Gente, quando bate coisa em cima, só falta ir no céu. Ontem eu nem jantei de noite. Eu estava jantando muito bem, daqui a pouco bateu, não sei como é, porque ele é bem aqui na frente, eu já falei, né? E qualquer coisa, bate em cima. E larguei até a comida, nem comi mais. Agora de manhã é o que eu comi o miojo. Nós vamos almoçar. Eu não estou querendo nem fazer vídeo mais almoçando, porque... Não estou conseguindo comer direito. Né? Mas eu vou fazer, porque para o meu canal não ficar sem vídeo, né? Vamos almoçar? Se inscreva, compartilha, deixa o like, tá certo, gente? Você está vendo que eu estou passando para mais que eu estou gravando. Né? Então aqui eu botei arroz e feijão. Esse repolho eu não sei se eu vou conseguir, eu tenho que comer bem devagar. E frango cozido. Tem que comer bem devagar, pessoal, porque se cair em cima... Já terminou aquele remédio, já comprei esse, ó. E é assim. Doi bolinha inteiro. Doi bolinha inteiro. Vou comer devagar. Gente, hoje eu estou sozinha aqui na sede, ó. Isso é um perigo aqui, à beira de estado a janela está aberta. A lá no fundo está fechada. Isso tudo a gente se arrisca aqui nessa fazenda. Não tem ninguém aqui. Só eu. Você é sal. Eu quero ir esse mês ainda. Não. Mas eu não vou sair daqui, não, sabe? Essa casa aqui vai ficar aqui. Opa! Essa casa vai ficar aqui, ó. Eu vou levar metade dos trens e deixar metade dos trens. Meu marido vai ficar, né? Aí eu vou ficar lá e cá, lá e cá. Mais lá do que cá, né? A gente tem que eu venho, né? O feijão vem para ele, lavar a roupa dele, né? Então, vamos lá. A gente tem que ser bem devagar. A gente tem até medo de comer, acredita? Tchau. Tchau. Vai chegar um momento aqui que eu vou parar o vídeo, senão vai ficar muito grande. Aqui, ó. Aqui de noite mesmo, bateu em cima, bateu em cima aqui. Fui no outro mundo e voltei. Nem comi mais. Esse negócio vai poder bater aqui em cima, ele dói. Tchau. Tchau. Dá até coisa de comer. Eu tenho fome, mas... Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Já fica riscando, ó. Eu tenho vontade de comer. Vamos lá. 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 que eu senti de noite, quando bateu em cima. Misericórdia. Se inscreva, pessoal, deixa o comentário, deixa muito like, gente, compartilha com os amigos, com os parentes, tá bom? Tchau, fudei. Tchau, fudei.